As aranhas de seda existem há mais de 300 milhões de anos. Bem-vindo a um mundo fascinante, o mundo das aranhas de seda. Estes incríveis invertebrados existem há mais de 300 milhões de anos. Você sabia que a seda de aranha é um dos materiais mais resistentes da natureza? Sim, é cinco vezes mais forte que o aço. As aranhas usam esta seda para construir suas teias, uma verdadeira obra de arte da engenharia. Mas não é só isso, a seda também é usada para embalar os ovos e construir abrigos. A produção de seda é um processo complexo que acontece dentro do corpo da aranha. A seda líquida é armazenada em glândulas especiais, e quando necessário, é solidificada na saída. E aqui está uma curiosidade, as aranhas podem produzir diferentes tipos de seda. Cada tipo tem uma função específica, seja para construir a teia, capturar presas ou proteger os ovos. Você pode se perguntar, o que podemos aprender com as aranhas de seda? Muito! Cientistas estão estudando a seda de aranha para produzir materiais biodegradáveis e biocompatíveis para a medicina. A seda de aranha é uma fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas tecnologias, abrindo portas para avanços revolucionários na ciência e na medicina. Explorando a seda de aranha, os cientistas vislumbram novas possibilidades para o desenvolvimento de materiais revolucionários na medicina e engenharia de materiais. Em resumo, as aranhas de seda são verdadeiras mestras da engenharia e da química. E elas têm muito a nos ensinar sobre a natureza e a ciência. Então, da próxima vez que você encontrar uma teia de aranha, pare por um momento para admirar essa maravilha da natureza. Agradeço imensamente por ter assistido ao vídeo. Sua atenção e interesse são muito valiosos para nós e nos ajudam a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Esperamos que tenha gostado e que possa acompanhar nossas próximas publicações. Obrigado!